As asinhas de frango que levam o nome de búfalo, Nova York, são conhecidas no mundo todo, mas com tantas imitações como encontrar a original. Você vai até o Anchor Bar, o lugar onde essa queridinha americana, a asinha ao molho búfalo, foi inventada há 50 anos. Quando os donos originais criaram essa receita tentando fazer um lanchinho noturno, ela se tornou uma sensação instantânea. E para ter a experiência real de búfalo, precisa ser a asinha mundialmente famosa do Anchor Bar. Mergulhada na receita original do molho búfalo e servida com o molho caseiro de blue cheese. É um golpe certeiro na sua boca. Original. Eles têm muita concorrência, mas essa de longe são as melhores. Sentir o cheiro desse emblemático molho original é bastante para dar água na boca pelo vinagre ácido, a pimenta caiena e o molho búfalo suculento e amanteigado. Mas é a mistura secreta de temperos que coloca a receita de Anchor Bar em outro nível.